Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da parceria. Olá meus amores, Cris está de volta trazendo mais uma arte fantástica gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Marches do Ateliê Decoração, seja bem-vindo. Oi pessoal, voltei e hoje já é o dia do vídeo da parceria. Oba! Olá pessoal, estou aqui de volta. Hoje é dia 1º e como vocês sabem, todo dia 1º é vídeo da parceria com o canal Dalvartes, Ateliê Decoração by Flávia Martins, Cris Artesanato para Todos e Simone Braga, que sou eu, né? E esse mês nós resolvemos fazer algo usando papelão. E essa é a minha ideia, né, desse mês. Esse lindo porta-treco que você pode usar no seu banheiro, no seu quarto, pode fazer uma decoração aí e usar como quiser. Eu escolhi esta decoração que eu achei que ficou muito linda e muito chique. Então, se você quer ver como que eu fiz essa peça linda, já sabem. Vem comigo! Então, vamos lá. Eu vou precisar de uma caixa, né, de papelão. Nesse caso, essa aqui está alta demais, eu preciso que ela seja mais baixa, porque eu vou usar também isso aqui, olha. O rolo de papel higiênico pode ser aqueles rolinhos de papel filme, né? Pode ser de papel alumínio também, que dá super certo. Eu vou fazer esse porta-treco que é bem facinho de fazer e fica lindo. Eu vou pegar vários, né, rolinhos desse e vou colocar aqui. Eu recorto aqui na medida que eu quero, na altura. Se você tiver uma caixa menor também, você usa. Aqui eu tenho outra caixa, né, de papelão que dá pra usar também, que é nesse tamanho aqui. É só eu recortar aqui a tampa. Olha só. Então, o próximo passo vai ser papietar isso aqui. Vou passar umas duas camadas somente de papietagem aqui, tanto por dentro como por fora, e vou deixar secar. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Uma camada só já é suficiente. Super, super fácil. Pronto, gente. Olha, eu já papietei. Então, eu vou usar massa acrílica. Aqui já tá com cola, tá? Essa massa. É apenas uma colherzinha de cola. Aí eu vou dar uma cor aqui. Para isso, eu vou usar a tinta PVA. Eu escolhi essa cor aqui, olha, que é uma cor lilás. Vou pegar a massa acrílica. Vou passar aqui, olha, até cobrir tudo. Eu não vou deixar liso, eu vou dar textura, tá? Eu vou passando a massa assim, ó. Aí eu vou pegando aos pouquinhos a tinta e vou passando, vou misturando em algumas partes. Assim, olha. Então, eu vou fazendo isso na caixa toda. Dentro, eu não vou passar a tinta lilás. Dentro, eu vou deixar só na massa acrílica branca. Eu vou fazendo assim, gente, olha. Isso aí eu dá... Dá umas batidinhas, olha. Eu vou fazer a mesma coisa com o rolo. E vou deixar quietinho para secar. Prontinho, pessoal, olha. Já secou, então ficou assim, gente, olha. E aqui são os rolinhos. São todos aqui também já secos. Depois que eu passei a massa e ele secou, eu passei o branco por dentro. Aí eu peguei a caixinha e fiz uma marcação, tá vendo? É onde vai entrar cada rolinho aqui, que é para eu colar e já entrar certinho. Então, para colar isso aqui, eu vou usar a cola instantânea. E vou colar aqui onde eu deixei a marcação. Olha, gente, como que ficou. Então, para finalizar a peça, você passa um verniz. Eu passei o verniz acrílico dos demãos sempre. Já passei e já secou. Então, agora, eu vou colocar mais um detalhe, né? Colocar um enfeite aqui para ficar mais bonito. Você usa o que você tiver aí, ó. Pode colocar pérolas, né? Usa o que vocês tiverem, ó, que fica mais bonito, ó. Pode usar bordadinhos, passa manaria, tudo fica bonito. Eu vou usar essa manta aqui, olha. Que vai dar um toque, assim, muito mais bonito na peça. Então, eu vou colar aqui, gente, olha. Bem no meio aqui, olha. Eu vou centralizar aqui, ó, no meio. E vou colar aqui, fazendo a volta toda, tá? Para isso, eu vou usar a cola instantânea novamente. Olha só, pessoal, como que tá ficando. Já coloquei a volta toda. E também resolvi colocar uma tira, no caso, é uma com uma fileira só, gente, olha. Vou colocar... Resolvi colocar aqui também, olha. Olha que coisa mais linda, hein? Então, eu já coloquei nesses três, vou colocar nos outros três. Bem facinho. Eu tô usando a cola instantânea, né? Aí dá para dar mais um acabamento, pessoal. Eu vou colocar essa coroazinha, tá vendo, ó? Essa tela aqui adesiva, olha, é uma coroa, tá vendo? Então, eu vou colocar em cada um aqui, ó. Já coloquei aqui no meio e vou colocar em cada um, tá bom? Eu já tenho um adesivo aqui, gente, mas eu aconselho dar uns pinguinhos de cola instantânea, tá bom? É o que eu vou fazer aqui. Porque isso vai proteger e não vai deixar soltar. Prontinho, pessoal. Então, ficou assim, olha. Ficou muito mais bonito, né? Tá bem chique aqui esse porta-treco, olha. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa arte, né? Aproveitem aí, façam as peças de vocês. Que fica lindo demais, gente. Isso aqui tá lindo, muito lindo. Se você gostou, você curte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha, pessoal, esse vídeo, né? Que é pro pessoal ver como é muito fácil fazer esses trabalhinhos, né? De reciclagem usando papelão e fica uma peça linda, linda, linda. Aqui vocês podem colocar pincéis de maquiagem, pincéis de pintura mesmo. Podem colocar tesoura, lápis, caneta. Vocês podem colocar qualquer coisa que vocês quiserem, tá? É só vocês usarem imaginação aí. Então, é isso. Então, vamos lá agora assistir o vídeo das parceiras. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vamos lá assistir o que elas fizeram. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!